Nós recebemos um e-mail questionando sobre entrevista por competências. A entrevista por competências é uma técnica que alinha as necessidades da empresa ao conhecimento e habilidades do profissional. É uma técnica mais detalhada que traz melhores resultados, resultados mais assertivos, tanto para você, empresário, quanto para você que busca uma vaga de emprego. E a Expert tem vagas para início imediato para analista de compras júnior, auxiliar de produção, coordenador de vigilância, enfermeira do trabalho, instalador e reparador de redes e cabos telefônicos, mecânico de manutenção, supervisor de estacionamento, supervisor de call center, supervisor de padaria, técnico eletrônico e vendedor externo. Os interessados deverão comparecer na Expert com Curriculum na Avenida Francisco Glicério, 1731. Telefone 19 3731 8400.